Mais novinha do Mandela Mais novinha do Mandela Cê tá fazendo DJ bag Cê tá com mano alemão Cê tá fazendo DJ tudo Cê tá com mano João A gente não fosse cibar do caralho Cê tá com força cibar do caralho O caralho, o caralho, o caralho, o caralho A gente não fosse cibar do caralho Cê tá com força cibar do caralho A gente não fosse cibar do caralho Mais novinha do Mandela Mais novinha do Mandela Vou te falar e falar, vou te falar Você senta quieta 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 Cê tá pro mano alemão, cê tá fazendo de jeito tudo, cê tá pro mano João A gente não fosse cibando o caralho, o caralho, o caralho, o caralho, o caralho Vai, 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 caralho A gente não fosse cibando o caralho, o caralho, o caralho, o caralho A gente não fosse cibando o caralho